Olá, seguidores! Bom dia! Para nós é um prazer muito grande trazer até você o Café com Deus do dia 7 de novembro com o tema O Olhar de Jesus. É isso aí. Acompanhe esse vídeo até o final porque ele tem uma mensagem linda para o seu coração. Vamos aí ao texto bíblico. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16, versículo 9 Todos nós caminhamos na expectativa de termos dias ainda melhores, certo? Mas, se não fosse pela fé, há muito teríamos sido consumidos pelo desânimo, pois alguns dias são maus e difíceis de enfrentar. E como se estivesse em um deserto sem encontrar água. Mas, mesmo assim, por termos esperança, Deus acaba nos surpreendendo e nos faz chegar a um oásis. Se você está assim hoje, saiba que não é o único. Existe uma multidão que caminha com esperança de viver o milagre. Mas, só conseguimos alcançar o impossível com atitudes de fé, de modo que precisamos refletir, avaliar e planejar. O texto que lemos traz uma grande verdade para a nossa vida, pois diz que os olhos de Deus veem tudo e Ele está fortalecendo aqueles que lhe dedicam a Ele. Você consegue ter noção da beleza desta promessa? O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, está fortalecendo a cada circunstância e o que precisamos fazer para receber isto. Simplesmente confiar e entregar tudo em suas mãos. Tome posse dos planos e das promessas de Deus. Não olhe para o problema. Olhe com fé e esperança para aquele que tudo tem em suas mãos. Ele indicará o caminho que você deve trilhar e concederá, sim, direção para cada etapa da sua vida. Saiba que os céus estão vendo você. Ele vê o seu coração derramado no lugar secreto. Suas orações e pedidos são ouvidos. Ele tem o melhor para a sua vida, ainda neste tempo. Apenas continue, persevere, pois Deus não se esqueceu de você. Hoje é o dia que Ele quer agir em seu favor. Então, somente creia. Suas orações têm o DNA dos céus. Elas não ficam sem respostas. Que palavra linda para o nosso coração neste dia. Nós queremos orar com você. Pai querido, em cuja presença estamos na manhã deste dia, para te louvar, para te glorificar, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós até o presente momento. Pela tua graça, o teu amor derramado sobre as nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, enxuga o nosso pranto e nos conceda a vitória. Abençoe, ó Pai, a vida deste amado ouvinte que ora comigo neste momento. Visita o seu lar, a sua família e lhes conceda o que for necessário e da tua permissão. Em nome de Jesus. Amém. Ah, não se esqueça, antes de sair, clique no gostei, siga o nosso canal e deixe também um comentário. E um abraço a todos e tenha todos um ótimo dia.